Olá, sou Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e nós vamos aí com mais resultados aí dos brasileiros no UFC Las Vegas 18. Nós vamos falar aí agora da Carol Rosa que acabou lutando aí com a Edwards e nós vamos falar do resultado dessa luta. Mas antes, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva aqui, aperte esse botão vermelho aqui para você não perder nenhum tipo de conteúdo como esse. Nós falamos aqui diariamente sobre o mundo das lutas principalmente aí de resultados e notícias do UFC, ok? Querido, a brasileira Carol Rosa acabou lutando aí com a Edwards e a brasileira saiu vencedora aí, a brasileira que ela teve um corte bem feio aí na boca, ela que tomou uma sequência muito forte aí no rosto, acabou sangrando a boca, porém ela que tinha uma estratégia bem firmada aí, acabou levando a luta para o chão aí nos três rounds, dominou aí a Edwards nos três rounds aí no chão e acabou se sagrando aí vencedora dessa luta. A Carol Rosa que teve aí momentos ruins na luta, essa sequência mesmo a qual falei para você aí que ela ficou com a boca bem machucada aí, ela chegou a tontear, preocupou bastante aí na hora que a adversária estava encurralando ela, porém, como eu disse aí, ela tinha uma estratégia bem montada, ela levava a luta sempre para o chão, levava a luta sempre para a grade aí e com a luta de chão aí, ela acabou vencendo a luta. Sua adversária aí, obviamente, não tinha aí o mesmo conhecimento no chão, não conseguia defender muito bem no chão e acabou entregando a luta aí, se deixando aí, se levar pelas quedas da brasileira. Então, a Carol Rosa aí acabou aí saindo como vencedor nessa luta, foi aí até um pouco preocupante aí, porque ela estava sangrando bastante, teve um momento aí que ela levou a luta para o chão no terceiro round, ela ficou ali dentro da guarda aí da sua adversária, com o rosto ali na barriga da sua adversária, quando ela levantou, o rosto dela estava todo cheio de sangue, parece até que ela estava tentando descansar um pouco, porém, a vitória veio e veio de uma forma bastante convincente, ela se mostrou bem fria aí, nesse momento bastante complicado da luta e acabou saindo vencedora, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, logo mais nós vamos ir com mais resultados aí do UFC Las Vegas 18, ok? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e fico com Deus!